Olá amigos, saudações, sou a J. Bruno e estou aqui com mais um vídeo. E neste vídeo eu quero apenas informar como se conquista o troféu Apex Defensivo do Apex Legend. E neste troféu, para a conquista dele, você precisa vencer uma partida do Garamayali com uma lenda defensiva. Eu só vou falar quais são essas lendas para vocês saberem. Para quem não sabe quais são os personagens da lenda defensiva, o primeiro é esse que está mostrando, é o Gibraltar. Você vencer uma partida do Garamayali com o Gibraltar, você conquista o troféu Apex Defensivo. E o outro é o Khaustik. Esse personagem você precisa desbloquear ele, ir jogando e conseguindo as manhas necessárias. Você desbloqueia e vencendo uma partida com o Khaustik também, que é outro personagem defensivo. A outra lenda, você vai conquistar o troféu Apex Defensivo. Então é isso, uma dica simples, mas para aqueles que não sabiam ou tinham dúvida, são esses dois os personagens defensivos. Gibraltar e Khaustik. Então é isso. Obrigado, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva e obrigado mesmo. Retornaremos em breve com novos vídeos e com novas dicas. Obrigado a todos e um grande abraço.